Hello meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o alerta tendência para uma peça exótica em que já estou usando aqui mas virou super tendência no inverno europeu e americano e vai ser hit por aqui se você tá curiosa e quer saber como usar, vem comigo Como de costume, já clica em gostei pra mim se você curte vídeos de tendências principalmente das mais diferentonas que eu vou amar saber e faço mais vídeos assim por aqui se você chegou agora, já se inscreve no meu canal que eu tenho certeza que você vai amar os conteúdos de moda e beleza e aproveita também pra me seguir no Instagram que é o arroba adrenalfaro e por lá você vê todas as tendências que eu falo aqui, porém no look do dia então você aprende como usar na prática acaba sendo um complemento aqui dos vídeos do Youtube vamos lá gente, essa tendência é exótica chama-se knit arm warmer ou seja, é um aquecedor de braços de tricô meu não é de tricô, mas a tendência surgiu assim como que aconteceu? Zara lançou no começo do inverno, né? da minha estação, assim, outono e inverno europeu e estaduniense eles lançaram essa peça que nada mais é do que somente os braços e a gola do casaco, do suéter de tricô né? a primeira vista foi lançada em branco ali, né? um tom meio cru e depois em cinza e aí apareceram vários tons e vários modelos a gente achou logo de cara que essa tendência ia morrer até porque ela foi bastante criticada, né? a Zara no Instagram por bastante celebridade então assim, muita gente pegou e falou gente que horrível, a Zara surtou, o que que é isso? mas, olha só a tendência evoluiu e agora a gente tem milhões de peças com esse corte, com esse modelo e, claro, assim, não tem um nome bem definido mas, se você lembrar se você for da minha época se você lembrar dos anos 90, 2000 é o clássico bolero não deixa de ser o bolerinho, gente que a gente usava, só que a gente usava abertinho e tal era mais graça, achava horrível e ainda achei feio, o modelo abertinho mas, esse modelo fechado com a gola, com o detalhe eu achei muito estiloso, gente é muito prático até porque aqui no Brasil a gente tem temperaturas bem amenas e nada melhor do que numa meia estação você já tá com uma regatinha tipo, que nem eu tô aqui só coloca por cima, ó pronto, aqueceu os braços mas não é necessariamente uma jaqueta e tal e você continua ali com a sua blusinha mais justinha por baixo com o seu cropped não estraga o look, né? que você tem que colocar uma jaquetona, etc fica bem bonito, casual e você pode usar essa tendência de várias maneiras se você usar, por exemplo, esse modelo da Zara de tricô com a gola alta o look fica mais chique mais sofisticado combina aí com uma blusa justinha com uma calça de alfaiataria nossa, você fica muito gata muito chique assim, dá pra ir pra um jantar à noite um almoço mais elegante fica lindo agora, se você gostou mais das variações dessa tendência ou seja, moletom assim, super cropped camisetinha, etc você já vai pra um look mais estiloso mais esportivo, né? que nem esse daqui meu é um moletom que tem até capuz mas ele só vai até aqui na parte das costas normalmente eles são mais compridinhos, né? então acaba ficando mais chique e tal acaba assim, cobre mais um pouco mais as costas então você tem meio que medo, né? tipo, ah, nas costas vai ficar muito aberto e tal não fica, fica bem bonito e assim, eu tenho achado muito prático, gente essa daqui eu uso sempre tipo, sempre, sempre porque meia estação é ótimo e a tendência, ela evoluiu o que que aconteceu? eu já tô vendo nas peças agora de primavera e verão né, lá fora, no Ministério Norte então eu tô usando muito blusinhas ou seja, camiseta cortadinha aqui de meia manga então super colorida que você pode colocar por cima de qualquer cropped seu e muda completamente o look é uma super tendência pra você que gosta de fazer do it yourself então pega um moletom antiguinho da sua casa aí que você não gosta muito e corta pronto não precisa nem costurar a maioria, inclusive, é com a com essa barrazinha enroladinha fica super charmoso também se for moletom, se for camiseta também dá super pra você fazer em casa então é uma peça que você também não precisa investir muito porque é óbvio que não vai ser uma tendência muito duradoura eu acho, pelo menos, né? pelo menos é o que a gente tá vendo por aí vendo falar é realmente só uma febre então o que você pode fazer? pega uma peça que você já tem em casa passa a tesoura e já tá na tendência olha que fácil é claro que o modelo de tricô é um pouco mais difícil de fazer, né? tipo, se você tiver alguém talentoso aí que faça se você faz tricô vai ficar lindo mas, assim, você também conta em tudo quanto é fast fashion gente, todo mundo já fez uma versão desse eu tô chamando de bolero dos anos 2000 e pouco de volta então é muito legal eu particularmente gosto assim, essa tendência acho fácil de usar eu acho muito apropriada pro nosso inverno brasileiro que na maior parte não tem inverno é uma tendência que vai desde o look mais sofisticado até o look mais esportivo como eu falei pra vocês e ela tá tendo desdobramentos o que eu já vi, por exemplo pro próximo verão, né? eu já vi blusinhas com isso embutido então como se fosse realmente só um recorte mas isso meio soltinho, sabe? então estão tendo os desdobramentos dessa modelagem então provavelmente vai continuar por umas duas, três temporadas claro que não é uma peça como um blazer que você vai comprar agora e vai usar o resto da vida não é uma tendência que vai passar rápido mas se você investir já que é quando a tendência tá começando a bombar você ainda vai usar por umas duas, três temporadas e isso é super legal e se você, por exemplo gostou muito você pode manter aí no seu closet e o mais legal da moda é justamente isso, né? você pegar aí uma peça se tem a ver com o seu estilo use e abusa continua usando mesmo depois que não tá mais também alta e quem gosta de usar tendência aposta porque vai sim ser visto, ser usado eu já vi em Fast Fashion vendendo por aqui e eu achei muito prático eu gostei bastante dessa peça eu achei que eu ia achar meio estranho mas eu amei no final das contas e pode ser que você também ame então eu que não queria deixar passar essa alerta tendência porque apesar de ser uma tendência muito rápida muito efêmera com certeza a gente vai ver por aí nas lojas e vamos ver no Instagram e todo mundo vai estar usando agora no outro ano em perto então se você gostou desse vídeo clica em gostei pra mim se inscreve no meu canal no YouTube pra ficar por dentro de tudo de moda, beleza lá está em viagem e muito mais um beijão até meu próximo vídeo e tchau